Papo de rua! A Cunha, menina! Eita, meu amigo rei, minha amiga! Eu sei que tá difícil chegar no final do mês cheio de conta pra pagar e ainda com compra pra fazer, né? E com orçamento apertado é mais difícil ainda. É pra ajudar nessas horas que a da Casa Financeira está de portas abertas, sempre esperando você pra dar aquela forcinha com o empréstimo pessoal da casa. O crédito sob medida pra ajudar nas contas e organizar a sua vida financeira. Olha, com ele, você sai com o dinheiro na mão e na hora, sem complicação. E pra acabar com essa complicação toda aí, que você tá procurando dinheiro por aqui e por acolá, procure agora mesmo a loja da Casa Financeira mais perto de você e faça o seu empréstimo pessoal da casa. Mais crédito, mais confiança. E olha quem eu vou apresentar pra você que tá assistindo a gente. Boró Poeta, meu amigo rei, conterrâneo. Tudo bem, Boró? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Boró é cearense, né? Sou cearense. Pra você nem dizer, a cabecinha não nega, né? É a verdade. Já viu, Letícia? Se tu tivesse um filho com a cabeça desse tamanho, hein? Não ia conseguir sair, não. Se fosse parte normal... Foi normal, Boró? Foi normal, foi normal. E eu conheço a mãe dele, coitada, rapaz. Gente boa, minha mãe. Dá um beijo pra ela, Boró. Manda aí. Manda um beijo pra você. Dá um beijo pra minha mãe e pra todos meus amigos lá do Serra Dourada. É. Um abraço. Boró, você é um poeta e eu queria que você logo começasse aqui reclamando uma poesia pra nós. Qual a poesia? A poesia é corno apaixonado. Corno apaixonado. Vai lá, Boró, vai. Ô mulher ingrata e infligida, não ignora eu dizer. Todo o mal da minha vida só vem do seu proteger. Se eu seguisse a meus encalços com sorrisos, beijos falsos. Me deixando alucinado, meu sofrimento é sem pausa. Ô mulher, por tua causa eu vou morrer embriagado. É embriagado eu percebo que algum dos meus camaradas me pergunta por que bebo pra cair pela calçada. Lamentando o meu castigo, eu eixo a cabeça e digo. Eu não bebo por vaidade. Bebo pra disparar e ser um amargo e esquecer a quem me fez falsidade. Todas minhas aventuras foi amar quem não me ama. Com o peito cheio de amargura, o meu coração reclama. O que mais me diminui é eu lembrar que já fui da outra sociedade. Pra hoje eu viver sozinho igualmente um passarinho na gaiola da saudade. Minha família comenta por que vivo desse jeito. Minha mãe chora e lamenta. Papai é mal satisfeito. Minha família já vem falando, os amigos todos brigando, mas eu deixar de beber. Mas deixar eu não consigo, pensando nessa morena eu bebo até eu morrer. Quando eu estou bebendo, minha mãe chega dizendo. Vai pra casa, filho amado. Sai pela rua tombando e os amigos atrás gritando. Eita corna apaixonada. Viu o que a morena faz com a pessoa? Tu já teve muita corna apaixonada por tu, né? Bocadinho, viu? Fala aí. Uma mulher dessa tem corna apaixonada por ela? Tem muito. Tem muito? Tem muito. Você se apaixonaria por ela e seria um corna apaixonado? Toda vida. Uau! E Boró também é galanteador, não é brincadeira não, rapaz. Boró, você também faz umas coisas de improviso, né? Faço, na hora. Por exemplo, faça um verso pra Letícia, essa morena, vá. Letícia. A Letícia é uma morena, bela e muito bonita. No papel já está escrito que um dia ela vai casar. Tomara que chegue o dia pra tirar esse casamento. Porque se você não acabar esse casamento, é só Jesus para mudar. Epa! Nem Jesus, nem Jesus. Boró, está dando um chave aqui, Letícia. Agora, Boró, pra encerrar, decando mais uma poema desse, daquele do corna apaixonado ou qualquer outro. O corna apaixonado não, que já foi outro. Vamos lá. Vou dizer um, falando em briga, que diz assim. Sorteiro, quando eu vivia, pra todas as bandas que eu ia, mais uns camaradas meus, rocindo, confiando nele. Ia beber e jogar, e depois ia brigar, e quem afanhava era eu. Eu, por ser um cachaceiro, a mulherada não queria, pra todas as bandas que eu ia, elas tinham, ela me deu. Eu dizia, será ser catimbó? Minha mãe casou com o papai, vovô casou com o vovó. Até meu irmão xingou, é muito mais doido do que eu. Namorou, casou, viveu com sete mulheres em pé. Sou eu que não acho mulher, que queira se esfregar nele. Inventei de me casar com Maria Gabriela. Pensei ser fiel com ela, ela ser fiel com eu. Não sei o que aconteceu quando é fundo de casar. Na chegada do altar, caiu pra trás e morreu. Todo mundo arrumou mulher, só quem ficou sem ela foi eu. Boró, o poeta aqui no Papo de Rua, cara. Muito legal.